Mano, na hora que nós trombou foi paixão à primeira vista, a ideia bateu, tá ligado? Antes que eu já falei pra ela, você vai ser minha mulher, tio, vamos ficar aqui não sei o que, entendeu? E sabe o que ela falou pra mim? Não, entendeu? Foi nessa que eu me apaixonei. Aí, pra terminar? Termina. O dia tá lindo, crime sorarado, crime de piscina, cervejinha aí, churrasco. Favirinho. A porra é, tem caso, tá ligado, já não aguento mais, tem lugar que eu vou, as pessoas estão me chamando de Kiko, cuzão, cara. Ô, tá de brincadeira. É, bagulho desde pequeno, que eu pareço com o Kiko, as pessoas... Ias, mas você parece com o cara, velho. É normal, agora vai ficar me chamando, ó o Kiko, eu não sou o Kiko, eu sou o Salvador. Uma coisa é falar, caralho, você parece o Kiko e dá risada. Da hora, legal. Agora vai ficar me chamando de Kiko, meu vulgo não é Kiko, trita, meu vulgo é Salvador. E aí, Salvador, ó o Kiko aí, ó. Ixi, parece, tá me chato. Ó o Kiko aí. Não é tão famoso, cuzão, caso do Chaves. Já tem ideia, tio. É o bigodinho do Kiko. Ó o Kiko. Mas eu...